A gente hoje tem uma expectativa com relação às comodidades que aquela acomodação vai oferecer, muito diferente do que eram anteriormente. As pessoas já esperam um certo nível de conforto que talvez antes elas não esperassem. Então, só para citar alguns exemplos bem rápidos. Internet de alta velocidade, essencial hoje. Um padrão de camas, de roupa de cama, que seja confortável, que seja higienizado, que não seja puído e antigo. Então, isso é hoje, não tem questionamento. O hóspede quando faz uma reserva ele não está necessariamente pensando se vai ter ou se não vai ter essa comunidade, essa comodidade.